Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vou aqui trazer mais videoblogs para o canal e dessa vez eu estou aqui no Big Pente Bom Junto com a Mila. Gente! E hoje nós estamos aqui para duelar ou jogar juntas, não sabemos. Isso, vamos saber agora né gente? Exato, todo time amarelo, amarelo? Não era vermelho e azul? Oxe, não entendi. Galera, eu quero ver, peraí, eu vou ver agora. Oxe, não entendi o que está saindo amarelo. Amiga, vermelho e azul. Para mim está saindo amarelo. Oxe amiga. E está tudo branco lá em cima, eu não consigo ver a cor dos outros. Oxe, buga. Eu estou parada, não consigo andar. Meu Deus, que bug é esse? Está vendo minha foto lá em cima? Está que cor? Estou vendo sua foto. Gente, mas a tinta dos outros está saindo amarelo. Ela tem de umas pessoas que estão saindo amarelo, amiga. Então, meu, está saindo amarelo. Eu não estou conseguindo andar. Que bug, véi. Vamos lá, eu não sei o que é do meu time. Ou será que é cada um por... Ai, está saindo amarelo. Tem uns que estão saindo rosa, véi. Será que é cada um por si? Eu não sei. Atualizou? Ah, não, amiga. Não, amiga, cancela. Esse aqui é normal, assim, eu acho. Como assim? Esse aqui não é de time, esse minigame aí. Ah, é cada um por si. É, aham. Ah, então cadê essa Mila? Vamos matar essa Mila. Gente, isso é normal. É porque eu não lembrava. Eu não lembrava mais. Eu não lembrava há quanto tempo, gente. Vocês gostam? Ai, meu Deus. Eu amo, gente. Big Penteball, eu era muito viciada. Meu Deus do céu. Nossa, sim. Eu era muito viciada. Meu Deus, é a sentinela da menina. A sentinela, a sentinela. É, a sentinela forte lá dela, né? Mas eu sou rápida, gente, para destruir sentinela, viu? Eu amo. Ai, mas a sentinela me destruiu dessa vez. Senhor. Eu amo, eu amo. Não, não, não. Não vai me pegar, não vai me pegar, não vai me pegar. Ah, socorro, socorro, socorro. Peguei o menino, peguei ele de novo. Ó, 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 ó. Vem aqui, menino. Vem, 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 vem. Vou colocar bem aqui. Ai, que tudo, gente. Peguei. Ai, eu quero colocar uma sentinela bem ali, gente. Oi, menina. Peguei. Oi, menina. Aquele é o TikTok. Oi, menina. Ai, gente, eu amo. Ai, a sentinela bem na onde eu spawnei, gente. Que par... Ai, quase que eu peguei a galaria. Que ódio. Olha. Quem é? Nossa, pera, gente. Cadê? Mila, você tá com essa roupa normal? Tô. Hum, eu não vi a Mila ainda, eu acho. Ouvi. Ai, não viu, mas eu vi. Eu passei na frente da Lari. Eita. Peguei, gente. Tô pegando aqui, ó. Vou colocar aqui. Vou destruir essa sentinela, que eu não quero saber. Ai, que saco. Meu Deus, essa menina. Gente, estão coisando... A sentinela bem é onde a gente spawna. Que saco. Ai, eu... Meu péssimo. Eu amo ficar com ela. Pega, amiga. Cadê você? Oi. Oi. Chata. Gente, eu tô spawndando só onde tem sentinela. Que raiva. Nossa, eu peguei a piorar. Eu tô colocando sentinela onde o povo tudo spawna. Nossa, que péssimo. Nossa, amiga. Não, não, não. Por favor. Meu Deus, meu Deus, aqui. Ai, que ódio. Não consegue. Vou pegar essa sentinela tudinho, gente. Não quero saber. Eu vou tirar tudinho, gente. Ai, cadê essa menina? Eu vou tirar aqui só. Não vai, não. Vou colocar um aqui. Mano, não quero saber. Eu vou tirar várias sentinelas. Olha o tanto de sentinela ali. Mas não tem problema. Eu vou tirar. Não vai, não. Não se preocupem. Não se preocupem que eu vou tirar. Eu coloquei aquela minha sentinela forte. Oi, menina. Ai, que saco. Eu tô nem aí, tá, querida? Ai, menina. Sempre que eu falo isso, eu lembro. Ai, gente. Que saco. É um monte de sentinela aí, velho. Que ódio. Jesus. Já lançaram uma nuque. Ô, mané, entramos no server logo que tem pro. Ai, amiga, quase que eu pego você. Hum, amiga. Saco. Ai, meu Deus. Eu spawnei bem no lugar da menina aqui. Oi. Que saco, gente. Agora eu vou sair. Não, pera. Pera, eu vou fazer a minha. Vou colocar aqui. Não quero saber. Ai, meu. Como assim? Como assim, amigas? Que saco. Gente, me deixa. Fora de coisa sentinela. Ai, eu tô passando mal. Então, tem sentinela. Eu tô com a canto, velho. Amiga, eu já te matei alguma vez? Eu não lembro. Eu acho que não, gente. Eu acho que não. Mas não tem problema. Eu vou pegar a Lari ainda. Oi, gente. Oi, 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 gente. Oi, 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 oi. Todo mundo está mandando aqui. Cadê? Oi, menina. Oi, menina. E saca essa sentinela chata. Que ódio. Eu odeio essa sentinela. Que ódio, gente. Eu odeio essa sentinela. É, eu não gosto desse nome, não, tá? Tompa. Ai, matei essa menina aqui. Vive me matando. Ah, mas eu vou pegar, gente, a sentinela aqui dos outros. Tô nem aí. Oi, menina. Oi, menina. Ah, não. Não quero saber. Oi, que ódio. Ai, tô passando mal. Eu não aguento, eu não aguento. Eu não aguento, eu não aguento, eu não aguento. Eu não aguento. Mas eu coloquei aqui, gente, ó. Vou pegar a menina ali, ela aqui também. Vou pegar todo mundo, tá? Vou pegar essa aqui. Oi, amiga. O quê? Foi você que matou? Não. Ah, tá. Achei que... Ah, eu peguei, eu peguei, eu peguei. Pega, pega. Oi, Mila. Que ódio. Não vai ficar assim, amiga. Eu amo matar minha amigas. Nossa, que errado. Eu amo matar minha amigas. É. É, amiga, eu tô amendo, tá? Ai, gente, eu vou tirar aquela sentinela bem ali, ó. Peraí. Você veio pra cá. Tirei. Oh, você... Tirei. Oh, sentinela. Não, não. Não, vai ficar assim. Vou tirar ali, ó. Essa daqui também. Tirei a sentinela da Lari, né? Porque eu sou dessas. Que saco, gente. Para de me matar. Me deixa em paz. Me deixa. Eu sou assim. Que ódio. Olha isso, gente. Eu tô morrendo até bem. Ai, essas lindas, sei lá o quê. Menina chata. Nossa, gente. Que ódio que eu tenho. Oi, amiga. Ai, foi você que nasceu aqui? Foi. Ela tá. Que saco, gente. Me deixa em paz. A gente tá passando mal. Ai, que saco. Eu vou colocar um desse bem aqui. Desculpa. Hum. Um... Nasici. Nossa, eu dei essa menina. Eita, lasquei. Eita, gente. Meu Deus. Sério? Babado. Hum. Gente, me def... Amiga, agora tá de tio normal. De time sim, amiga. Eu fiquei em terceiro lugar. Como assim? Eu não entendi. De time sim, esse minigame. É normal, amiga. De time. De time. todos são de time, é novo, não é? não, esse aqui já tinha antes, mas eu acho ah, não, amigo, o que tem TDM é que é time o que não tem não é time o que é não sei o que é M lá gente, bora lá, e agora? a gente tem que ir de time que eu não aguento mais tem mesmo, gente, tem mesmo, não aguento mais aquele negócio então, esse que tá escrito FFA aí, não dá não não dá não dá, cadê o agente? amiga, eu sou do vermelho eu sou do azul legal, hein, amiga eita, cadê essa menina? amei, já vou pegar a Lara aqui cadê essa Miela? não sei pode, o menino já chegou matando é, o menino já chegou matando também que raio não, não vai ficar assim, eu vou pegar, vou pegar, vou pegar vou matar todo mundo, vou matar a Mielinha matei a Mielinha não vai ficar assim, não vai ficar assim ah, Miela não vai, tá? tá aqui, né, Miela oi, gente tô aqui ame, Mielinha ai, amiga, me deixa em paz ai, Gabriel, para, Gabriel oi, menino, tá tentando atravessar pra não pegar os outros? não vai não, tá? seu tonto esse Gabriel não vai de jeito nenhum já não gostei desse Gabriel oi, que tá ali tentando acertar ai, que bonitinho tá tentando acertar que fofinho, gente eita, eita não vai ficar assim não sei, amiga não faço a mínima ideia onde eu estou ai, Gabriel para, Gabriel oi, menino a Maria rica é muito engraçada Gabriel ai, Gabriel nossa, mas tem um tal de soné aí que tá chá demais o Gabriel daí tá horrorendo, meu Deus oi, menino esse menino é o primeiro, né que tá em primeiro lugar é, o, não o que tá em terceiro agora foi pro terceiro oi, menina oi, menina cadê você, tonta ai, que ódio sai, amiga para, amiga para, para que ódio, minha essa amiga bem na hora que eu ia colocar minha cintos nela eu vou pegar eu vou pegar eu vou pegar ai, que saco eu com o Gabriel cuida, Aiva sai o menino tá aqui, gente aqui em cima o que que é isso meu Deus do céu o menino do outro time tá em cima da casa não, não vai ficar assim, não oi, amiga tonta morreu pra minha cintinela tá achando que é quem, garota não quero saber destruiu minha cintinela, Sabrina destruiu mesmo e aí, vai fazer o que? vou colocar outra tô nem aí, Fia pode, pô, tá cadê a Sabrina tô nem ligando cadê a Sabrina não sei onde é que eu tô, não, amiga infeliz me matou saco mas eu vou pegar aquele ali, ó peguei entendeu? a Laura vai vir mas não vai conseguir ai, matei o Gabriel Gabriel, toma Gabriel é tão bom, né amiga, que a gente pegar alguém que já nossa, senhor ah meu Deus tá difícil ai, esse Marcelo vai ficar camperando ele fica dentro da área safe até você Sabrina até você Matheus ai meu Deus como assim o menino já destruiu minha cintinela mal coloquei minha cintinela o menino já destruiu vem cá menino ai acabou, gente peguei o menino eu peguei eu peguei ai Gabriel eu vi eu vi, gente eu vi de camarote foi o Gabriel ei, galera ei, Gabriel ai, que saco, gente o menino tava escondido eu vi a morte da milha de camarote eu ia matar ela que ódio oi, amiga oi, amiga você é chata, menina oi, amiga sai daqui, moleque chato isso ai, menino nossa, o menino do seu time tem o menino do seu time que tá atirando oi tem o menino do seu time que tá atirando de dentro do negócio eu tô só Larissa, gente socorro oi 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 esse lá é chato eu vou pegar ele peguei meu filho vai tentar cozar de novo vai oi sai, sai, sai mano, que menino chato esse menino do seu time sério mesmo nossa, que saco, que saco oi oi que chato sai daqui, Larissa oi não quero saber peguei a menina, ó peguei vai, amiga oi 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 oi, menino esse lã aqui é ele? não sei se é ele oi, menina ai, gente eu não sei nem meu Deus do céu oi oi, menina não foi dessa vez gente, eu tô rindo igual uma matraca gritando igual uma louca oi, menino aaa beleza, gente boa oi, menina oi, Larissa sai que saco, gente que eu tenho eu tenho muita raiva essa menina muita raiva muita raiva oi, menina sai, Larissa não, não, não ai tonta gente, que raiva da Lari juro gente, esse lã é muito chato é muito suportável eu juro pra vocês ele é bem chato mas não se preocupem tá, amor? isso que vai dar tudo certo subi de nível derrubei a sentinela tá muito certo menina, eu te odeio eu não gosto de você entenda não dá certo eu vou pegar ele não, tá, não é melhor nem chegar perto quanto tempo que susto que foi? tô passando muito mal peguei o menino e quase que eu destruí a sentinela dele mas não foi dessa vez ô, menina sai daqui sai, menina sai cadê você? gente, pera não sei, amiga não sei oi, amiga oi, Gabriel não, gente esse Gabriel não eu passo mal esse Gabriel é uma graça amo o Gabriel, gente odeio o Gabriel nossa eu amo oi, amiga sai olha lá o Gabriel Gabriel dois de uma vez quer ver? foi dois de uma vez mesmo peguei dois peguei dois peguei dois ai oi, menino que ódio eu só lembro do áudio oi, menina oi, menina oi, menina cadê você? é, amiga oi, matei Gabriel Gabriel eu te matei gente, não tá legal ai, meu Deus cadê essa menina? oi, menina matei não, 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 não não, não, não pra onde que eu tô ainda eu não sei tá muito bom isso aqui, gente socorro isso aqui tá muito bom oi, menina meu Deus que susto oi, menino que ódio oi, sentinela derrubei sentinela não, você derruba minha sentinela derrubei, derrubei quero saber quem é que tá tirando minha sentinela dali coisa, não é pra tirar minha sentinela daí não não é não pra botar minha sentinela não, coisa deixa o meu sentinela aí deixa, deixa minha sentinela deixa sai daqui sai ai, que ódio gente, tá passando muito mal oi, amiga oi, cadê você oi, amiga eu tô aqui não vou dar oi, amiga que ódio que ódio gente, eu boto minha sentinela avi oi, que ódio essa sentinela ela é chata aqui, e aí a Larissa eu, haha avi, gente que saco dessa menina que ela bem no meio aí eu sou onça que raiva que eu tenho para, menina eu tô destruindo a sentinela da menina ela não vai destruir não vai, não vai não vai, não vai vou assim não vai, não vai para, meu Deus do céu que terror, gente isso aqui pelo amor de Deus não, não, não essa menina sentinela aqui, é ah, então é tudo da Larissa entendi matei você gente, falta um minuto tá muito difícil isso aqui, juro Jesus tá muito complicado cadê esse povo ai, gente me deixa em paz matei matei por favor, gente por favor me deixa em paz me deixa em paz ai, gente não aguento mais oi, Gabriel matei o Gabriel oi, menina a Larissa super feliz minha meta aqui é matar toda vez que eu encontrar o Gabriel mata ele ao invés dele me matar ai, que bom que é ele não é oi, Gabriel bateu, Gabriel ainda bem que foi você e não eu oi, Gabriel ah, Gabriel vai cagar, Gabriel eu tô vendo o Gabriel a roupa do Cirilo oi, oi, oi Leia ai, menina me deixa que só tô passando mal tô passando mal não, mas não vai ficar assim não, tá tô passando mal quem é que tá aqui oi, menino peguei você que pena oi, garacinha Leia ai, gente não vai ficar aqui essa aqui ai, que saco, menina me deixa oi, menina sai aqui, menina oi, te ron, vó para a Larissa para de eu ter sai, amiga sai, sai, sai sai, não tá eu não sei onde é que tá o povo aqui oi, amiga mataram dois de uma vez ei, gente eu vou botar uma sentinela bem aqui olha essa menina olha essa menina galera uau cadê essa menina oi, oi matei você menina ai, meu deus oi oi essa menina colocou uma sentinela é, amiga assim sim, é sim, é assim sim, tá ah, acabou tomou na já virou uau, uau, uau uuuh, gente babado mas, gente vai ser o vídeo por aqui espero que vocês tenham gostado não esquece de deixar o seu like se inscrever no canal se inscrever no canal se inscrever no canal se inscrever no canal mas, foi isso um beijo e até a próxima tchau tchau, gente tchau tchau tchau